Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como se nascer tipo nos biomas Minecraft, tipo, é, nesses biomas assim, tá, eu vou ensinar, então primeiro tu vai na página inicial, né, que eu já tô aqui, daí tu clica em jogar, obviamente, criar novo, criar novo mundo, daí eu gosto de botar criativo, mas se vocês quiserem podem botar sobrevivência, eu boto pacífico pra não ter monstro, mas pode botar qualquer um, só que nunca pode botar plano, você tem que sempre deixar infinito, antigo eu ainda não testei, mas eu só testei no infinito, daí embaixo vai tá escrito set, que é semente em inglês, daí aqui vai ter uma setinha, daí tu clica na setinha, e vai, e vai tá ali, Bahia da Taiga, que na minha opinião é o bioma de Pinheiro, Campos de Iraçóis, Clareira da Floresta, não sei como explicar, Floresta de Bambu, Fortaleza da Baixa, Ilha de Sobrevivência, vai ter várias coisas, tem até o mais raro de todos que é esse daqui, eu não sei falar muito bem, mas é Plato dos Planaltos, eu não sei, é, é, mas é alguma coisa assim, só isso que eu sei, é uma coisa assim, daí tem Vila Nevada, eu sempre quis ir pra neve no Minecraft, mas eu não sabia que tinha como, tanto que agora eu vou mostrar uma casa que eu fiz pra minha mãe, porque a minha mãe adora ir pra neve, ela adora ir pra neve, daí, daí, como eu descobri isso daí sozinha, eu quis fazer, eu quis fazer, é, isso de construir uma casa pra ela na neve, aí, ninguém repara que eu tô dentro da casa, pera, vou escapar pela janela aqui, ó, pera, ninguém tá vendo isso, ninguém viu que eu quebrei a janela do meu quarto, pera, ninguém viu isso, ninguém viu nada que eu quebrei a janela do meu quarto, tava, tava assim, normalzinho, tá, vai, aqui, aqui, pera, eu vou tirar essa chuva, barra clima, limpo, aí, porque senão incomoda, essa é a casa pela frente, tem uma janela de coração, tem essas duas janelinhas aqui embaixo, e tem um CMJ, é, daí tem uma outra janela aqui, e a minha mãe adora urso polares, então, eu botei vários ursos polares aqui pra ela, mano, eu vou ter que pegar essa aqui pra eles, pera, porque senão eles não conseguem ir pra cá, aí, daí, eu fiz até um laguinho congelado aqui, e tem um coelho invasor aqui, tem uns coelhos aqui, porque eles ficam aqui dentro, mas é que eles estão todo mundo na porta, daí fica complicado, tá, aqui, olha quanto coelho, aqui tem o sofá, daí tem uma lareira, um, uma mesinha, um quadro, e tem vários livros aqui pra tu poder ler, né, dessa escada aqui, pra ir pro segundo andar, e tem essas decorações que eu boto em cima da porta, daí tem aqui duas geladeiras, porque eu não sabia o que botar, eu tive que botar duas geladeiras, uma torradeira, que eu fingi que isso daqui é o pão, ó, você bota o meu pão, daí tem a pia, aqui tem, é, o forno além, porque normalmente nos lugares onde tem neve, o forno sempre é a lenha, só que antes eu vou fazer uma coisa aqui, pera, deixa eu vir aqui, lá, deixa eu pedregulho, botar ela aqui, aê, ficou bem legal, e aqui nesse baú só tem vários carvões, daí tem o micro-ondas, né, bem simplesinho, e aqui fica o, como é que chama, o lavabo, tem a privadinha e a piazinha, que eu fiz com esse daqui é o sabonete rosa, que é um botão, na verdade, e tem esse tapete aqui quadriculado na cozinha, bom, nunca vi tanto tapete na cozinha, porque senão vai sujar ele inteirinho, e também tem esse tapetinho bem peludinho aqui, que eu fiz, tem a mesa, de tu vai comer, que tem a, o jogo americano, que daí é, é, de arco-íris, e aqui é uma salinha de TV com alguns livros, ó, tem vários livros, e é uma salinha de TV, onde tem a TV, né, se é uma salva de TV, tem que ter a TV, tá, eu vou ir mais rápido aqui, pera, eu vou ir voando, aí, daí aqui tem essa salinha, ó, que tem um grande sofá e um coração de tapete, agora vamos vir pro meu quarto, tem minha escrivaninha, né, porque no quarto tem que ter escrivaninha, tem, é, minha cama, daí aqui fica a minha lancheira, e minha mochila pra eu ir pra escola, porque agora eu tô indo pra escola, presencial, e tem meu armário, né, tem que ter armário, aqui é o quarto da minha mãe, tem a cama azul, tem essa estante aqui, que tem vários itens na estante, daí aqui tem um guarda-roupa, e uma escrivaninha, aqui não tem nada, e aqui tem as coisas que ela usa pra trabalhar, tipo, vários papéis, tem que eu fiz com uma caneta, essas coisas, e aqui é o banheiro, tem a banheira, a pia, e a privada, bem simplesinho, bem pequenininho, daí, aqui tem um quarto da minha irmã, aqui tem as coisas que ela usa pra ir pra escola, e o mesmo lanche que eu tenho, tem a escrivaninha dela, e aqui ela fica na parte onde tem a janela de coração, tem a cama dela, e tem um armário que fica aqui, um armarinho, a casa é bem simplesinha, só isso, a casa, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar, ah, e gente, tem um detalhe, como é viva nevada, pelo menos eu, ó, porque eu spawnei num lugar que era o bioma normal, né, eu spawnei aqui, ó, eu spawnei neste lado aqui, perto dessas geleiras, só que daí, eu acho que é o nome disso daqui, eu acho que é as geleiras, só que daí, tipo, tu vai chegar aqui, e não vai ter a sua casa, né, obviamente, só que de vez em quando tu vai spawnei perto do lugar, não é no lugar, é perto, de vez em quando, e daí tu, só que daí tu spawnei perto de uma vila nevada, que nem aqui, tem uma vila nevada, só que daí tu tem que, só que tipo, fica no bioma de neve, então é a mesma coisa de estar no bioma de neve, inclusive, aquele iglu que as pessoas falam, de um iglu, ó, ele está aqui, o iglu, tem um iglu aqui, daí tu quebra o tapete, ó, pra vocês verem, não tem nenhuma outra passagem de esconderijo aqui, só essa, e é muito lá pra baixo, pera. Aí, aqui tem alguns itens, e tem aqui o aldeão, e ele ia se transformar num, num, aldeão zumbi, mas como eu tô no pacífico, isso não vai acontecer. Então, gente, vou lá pra casa, inclusive, cadê a minha casa? Eu me perdi, é a minha e da minha mãe, aqui, ó, deixa eu ver mais rápido, eu vou ficar junto com os nossos polares pra dar tchau, cada dia é uma coisa diferente. Não, na verdade, eu vou ficar no telhado, só que bem na pontinha, aqui, ó, nessa pontinha. É o momento de dar tchau. Então, tchau, gente, adeus, tia.